Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se a minha alma me espera em Deus, mas aí o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, eu vou me lembrar, que até aqui o amor me sustentou. Se a minha alma me espera em Deus, mas aí o louvarei. Eu louvarei. Quando eu chorar, eu vou me lembrar, que até aqui o amor me sustentou. Se a minha alma me espera em Deus, mas aí o louvarei. Se a minha alma me espera em Deus, mas aí o louvarei. Eu louvarei, eu louvarei. Eu louvarei, eu louvarei. Vamos receber as crianças com bastante palmas. Eu louvarei. Eu louvarei. Eu louvarei. Eu louvarei. Eu louvarei. Só Tu és Rei, Tu és Rei Em toda a terra não há outro Em todo o universo Tu és Rei Nós queremos Te adorar Nós queremos Te amar E declarar no mundo inteiro Que é Tu, Senhor Não há como estressar Teu amor é sempre caro Para morrer em meu lugar Só Tu és Rei E eu vivo no ar Tu és Rei Tu és Rei E não há outro Sobre o trono Só Tu és Rei Tu és Rei E em toda a terra não há outro E em todo o universo Tu és Rei Nós queremos Te adorar Nós queremos Te amar E declarar no mundo inteiro Que Tu és Rei Que Tu és Senhor Não há como estressar Meu amor é sempre caro Para morrer em meu lugar Só Tu és Rei Só Tu és Rei Que tu és Rei Que tu és Rei Que tu és Rei Nós queremos Te adorar Nós queremos Te adorar Que te adorar Que te adorar Que te adorar Que tu és Rei Que tu és Rei Não há como estressar Não há como estressar Que tu és Rei 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 E em minha vida Não há como estressar Que tu és Rei Onde há como estressar Em que te adorar mitjando Cuidado Que tu és Rei Que se estressar Que tu és Rei Que tu ésерб Ó 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 Eu quero te agradecer Teu Pai Celeste Por tudo que tu tens feito a mim Morreu na cruz em meu lugar Para dar-me salvação Ninguém teve um amor assim Toda vez que eu tento em quadros em sal Não consigo parar de te adorar Toda vez que eu tento em quadros em sal Minha vida te entrego, Senhor Tu és Deus Todo poderoso Deus E hoje eu fico em nova vida Estou firmado em ti Tu és a rocha e na bala, meu Tu és a rocha e na bala, meu Tu és a rocha e na bala, meu Sei por onde quer que eu vá Tua mão é sobre mim Me ajudou a caminhar Toda vez que eu tento em quadros em sal Não consigo parar de adorar Toda vez que eu tento em quadros em sal Minha vida te entrego, Senhor Tu és a rocha e na bala, meu Tu és Deus E hoje eu sou o poderoso Deus Quando um anel foi nosso de ser cruz E hoje eu sou o poderoso Deus E hoje eu sou o poderoso Deus E hoje eu sou o poderoso Deus Amém. 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 Como era a sua vida antes de conhecer Jesus e a comunidade? Minha vida era vivente assim, mas também. E eu era uma pessoa muito dolorosa, guardava muito amável no meu coração. Se eu gostasse da pessoa, eu não gostava mesmo, entendeu? Eu tivesse que virar a cara até com a minha mãe que era de adolescente. E comecei na igreja e Deus começou a mudar. No primeiro dia com o meu pé aqui eu falei, a partir de hoje eu não bebo mais, eu não bebi mesmo. E hoje eu estou totalmente mudada, parei de beber todos os dias. Sou totalmente outra pessoa. Que maravilha. E, irmão Marco, isso a bebida das esposas atrapalhava no relacionamento, no casamento? Demais, atrapalhava muito. Aí ela começou a vir e geralmente eu vinha, deixava ela aqui na porta e ia embora. Aí eu vi a mudança nela, né? Aí eu peguei e falei, não. Então também tem que ir, tem que começar a procurar algo ao meu favor também. Que mudou ela. Aí eu comecei a preparar também. E, com o decorrer do tempo, praticamente todo dia tem algo novo na minha vida. Só coisas boas, entendeu? E só vem mudando a minha vida para melhor. Então quer dizer que foi através do testemunho dela, você viu a mudança na vida dela? Então você começou a caminhar também? Isso. Comecei a caminhar. Aí, através do voto, eu peguei e fiz um voto, né? Eu estava com uma causa no INSS, pra volta redonda, que eu peguei a coluna e eles estavam querendo me colocar para fora. E a firma falou, se você voltar, você só vai trabalhar 30 dias e eu vou te dispensar. Aí eu peguei e fiz o voto, aí comecei a fazer o jejum também. Aí eu fui para a volta redonda, nesse meio tempo, comecei a fazer o jejum. Aí eu fui para a volta redonda e a médica lá pegou e falou assim, ó, eu vou te dar mais um mês, que eu vou fazer uma visita na fábrica lá e... Mas quando eu te chamar, você já vê os seus documentos que eu vou te liberar. Aí eu continuei fazendo o jejum, falei, não aceito isso, né? Conversei comigo mesmo com Deus e agarrei e falei, não, vou continuar fazendo o jejum. Aí continuei fazendo o jejum, aí voltei lá, os documentos tudinho. Aí fui louvando, fui escutando, louvou dentro do carro, fui pedindo, orando daqui lá, né? Fui pedindo, eu falei, não, se for da sua vontade, quem sou eu para fazer algo diferente, né? Aí chegou lá a médica, nem olhando no rosto, ela pegou e falou, ó, não tem jeito com você na fábrica e eu só vou te passar só para, como é que ela falou, uma... E me encaminhou para outra senhora lá que ela falou, você não tem condições de trabalhar na fábrica, lá é tudo coisa pesada e você não pode trabalhar porque você tem prótese na coluna, então não tem condições. E sendo que um mês antes ela tinha falado para me liberar, né? Então foi Deus que agiu ali, é só você crer e fazer, também que não adianta você só pedir, você também tem que fazer por Ele também. E Ele vem e te abençoe. Mãe Simone, quantos anos você ficou nesse ambiente, visto, bebida? Quantos anos mais ou menos? Ah, uns três anos, uns três anos, de segunda a segunda. Eu dormi, se fosse eu sozinha, por minhas respostas eu não teria saído, porque era, eu tomava cerveja um dia e outro dia eu tava, eu não vou passar na mal, eu já não vou beber não. Eu já venci o dia, principalmente na semana, com a moxa, tem que tomar cerveja, aí ficava. E quando eu não tinha dinheiro, pegava esse espaço, eu ia pra cada dia, uma coisa no meu comércio, ia pra lá, e bebia mesmo, e ele falava, para com isso, eu bebia demais, ah, a vida é minha. Eu até que eu fiquei em vontade, e sempre naquela, né? Então, se eu não tivesse vindo pra igreja, eu não teria parado mesmo, porque agora o assunto, que tava fora do controle mesmo, eu já tinha aprendido totalmente controle, então, eu agradeço muito a Deus por isso, eu agradeço muito por ele, né? E como foi que você encontrou a comunidade? Alguém te convidou, você passou por na frente? Como foi que você encontrou a comunidade? Então, eu tava numa casa com uma coleguinha, e nisso a irmã Marie chegou, e nós começamos a conversar, e ela falando, conversando comigo, e assim, ela me fez o convite. E no domingo, no domingo, eu falei, não, eu vou sim, fiquei com muita vontade de vir, aí fico pra casa dos meus pais, almocei lá, tomei cerveja, né? Aí, cheguei em casa, tomei minha cerveja, e ele falou assim, é desse jeito, você não é muito hoje, por isso que eu vou. Aí, eu falei pra ele assim, sabe o que que eu tô bebendo hoje? Mas, esse é o último dia que eu pôs essa cerveja na minha boca, vai ser a última cerveja. Aí, ele pegou e, claro, lógico que ele me deixou, né? Mas, foi mesmo, foi a última vez. Eu vim, eu queria te ter vindo, né? Eu tinha bebido e vim, mas eu pensei mesmo que foi a última vez. Glória a Deus! Que benção, né? Tem pessoas, irmã Mari, irmã Simone, que elas falam assim, ah, não vou na igreja não, porque eu não consigo parar de beber. Que conselho você daria a essas pessoas que têm esse pensamento, senhor? Ah, eu conselho que, quando a gente tem vontade, não importa, assim, no meu caso, eu dormi. Eu perdi praticamente o meu todo, eu parei, tomei um banho e vim pra cá. Então, assim, só que na minha cabeça eu não tinha pensado em pagar, só que eu não tinha mesmo força, entendeu? E, a partir do momento que eu coloquei os meus pés aqui, eu falei, é aqui como ficar? E, se eu quero ficar aqui, eu vou, outro irmão, né? Eu tenho, se eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Fazer as coisas direito, não é errado, não tem nada a ver eu ficar aqui e tomando cerveja. Então, você me contou o seguinte, vício, todo mundo tem. Basta querer, ter força de vontade e o mais importante é crer em Deus, né? Porque, sem ele, a gente não é ninguém. É verdade. Irmão, a vida mudou depois que encontrou Jesus. Conta agora, como está a vida de casal aqui na igreja, na comunidade, sem batizar agora, né? No último partido, que foi uma bênção. A vida mudou completamente? Mudou completamente. A nossa vida antes era perturbada, entendeu? É, agora eu beijo. Antigamente eu reclamava o pai, porque eu não bebia, né? Antes eu bebia. Aí, quando eu fui fazer cirurgia, né? Aí eu parei de beber, porque você tomou muito remédio. Aí eu fui, não, eu quis parar. Aí fui parando, parando e parei. Aí eu pegava e eu via o que estava fazendo com ela, o que tinha feito comigo e o que estava fazendo com ela, né? Aí, a nossa vida mudou completamente. Para melhor, aí eu estava vendo aquela sombra atrás dela que estava perseguindo, né? Porque a bebida só vem trazendo só desgraça, só coisa ruim para a família. Quanto mais a pessoa bebe, vai trazendo para dentro de casa, e uma coisa é igual você cair na escada. Você cai lá em cima e você só vai descendo, até chegar lá embaixo. Na hora que chega lá embaixo, vai levantar, é difícil. Glória a Deus que a gente encontrou a comunidade aqui, antes da nossa queda. e a gente conseguiu agarrar, acabamos subindo o terceiro integral e, Glória a Deus, a gente está aqui agora aqui. Amém. Tá feliz? Muito! Amém. Deus abençoe, Deus parabéns, tá? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Um aplauso de Jesus! Aplausos! 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 As minhas mãos Purificar Meu coração Que eu amo de tudo Que Tu tens pra mim Oh Este aqui Vem de bênção Eu sou Teu E Tu és Meu Jesus Meus momentos E os dias teus Eu respirar Em meu viver Que sejam loucos Pra Ti, ó Deus Desde aqui Em Te Estou Eu sou Teu E Tu és Eu sou Teu E Tu és meu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu A ti, Senhor, em ti lá te expor E pra sempre cantarei Faz em mim o meu querer Minha vida dou A ti, Senhor, em ti lá te expor E pra sempre cantarei Faz em mim o meu querer Procurou Desde aqui, feliz e prestou Em Deus só quero E tu és meu Desde aqui, feliz e prestou Eu sou meu E tu és meu Minha vida dou A ti, Senhor, em ti lá te expor E pra sempre cantarei Faz em mim o meu querer Minha vida dou Minha vida dou Mas tu, Senhor, em ti lá te expor E pra sempre cantarei Faz em mim o meu querer Não importa as dúvidas que você esteja sofrendo Bebe-se Só o açúcar E muitas palestras Ele me abençoa Ele me abençoa Ele me abençoa E Deus me abençoa Se você enfrentar Tantas lutas Que não consegues Caminhar Se as situações Contradizem O querer de Deus Pra você Se até os tempos Irmãos disserem Que não há Mais solução Persista Persevere Não há Resistão Se você enfrentar Tantas lutas Que não consegues Caminhar Se as situações Contradizem O querer de Deus Pra você Se até os teus Irmãos disserem Que não há Mais solução Persista Persevere Não desista Não desista Não desista Não desista Jesus Deus Terminou Grandes vitórias Pra você Teu coração Receba de Deus Nesta noite A unção Mostre ao mundo Que pela fé Você já Venceu Receberam A vitória vem O mar se abre pra você Também Você enfrenta a fornalha O forão de queimar O forão de Deus A muralha cai Sendo fiel As algemas se quebram Glorifica O Senhor Não desista O forão de Deus A muralha cai Sendo fiel As algemas se quebram Glorifica O Senhor Não desista Faça a mão do Jó Não desista Não desista Não desista Jesus Jesus E terminou Grandes vitórias Pra você Abra teu coração Receba de Deus A unção Mostre ao mundo Que pela fé Que pela fé Você já Venceu Mostre ao mundo Que pela fé Pela fé Pela fé Em Jesus Você já Venceu Porque nessa noite A vitória é tua Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Amém 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 Glória a Deus Bem bonito Nessa noite Amém Glória a Deus E glória a Deus Pra Jesus Nessa noite Amém Aleluia Amém 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 Eu nunca vi um escolhido sem resposta Na natureza te mostra Uma solução E a gente E o potente Com a sua voz Você é alguém profetiva Você é quem é do meu escolhido Você pode estar chorando agora Mas amanhã Deus vai te levantar Assim o azul do mal Deus vai cumprir tudo o que tem Te prometido Você vai ter a mão de Deus Te exaltar Quem te perda de voar Ele vai mesmo escolhido Deus vai ser que você Nasceu pra vencer Já subiu a bunda A meta para te desejou E que se Deus derra a ti Ninguém pode impedir Então você verá a bunda Cada palavra que o Senhor Falou Quem te viu a salva prova E não te ajudou Quando vê você na bênção Você vai entender Mas pra lá na terra Eu gosto de educar Vai olhar e veja Jesus brilhante É você Quem sabe do seu pensamento Você vai dizer E eu gosto Para a pena De dizer que eu A verdade é minha prova De um ponto a dar A minha vitória Hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória Hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória Hoje tem sabor de mel Desculpa Finalmente Música O que é que Deus faz A vida de mel Tem sabor de mel O meu pai te lembra Que a vida de mor E a vida de mor Ganja bem forte Vai cumprir Vai cumprir E vai cumprir Olha a bunda Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a desvalar E me metes com o escolhido O que você sente em você Nasceu pra vencer E já sabia o que eu vou te dar O que você tem que se Deus quer agir Ninguém pode impedir A vida é o seu coitinho Então você verá que fica na palavra que o Senhor falou Quem tiver passada mal e não te ajudou Quando vem você na bênção, você vai perder Vai estar na tabateia e noche no palco Vai olhar e ver o seu brilhão, não é você Quem sabe no teu pensamento você vai nos ver Meu Deus pode mais a pena e dizer que é Na verdade a minha dor é de um gosto amar Mas minha vitória hoje vem Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Cheio de percepção De calumnes De fofotes De pessoas que não queriam ver O andamento desta obra Mas Deus está dizendo Que o último estado deste ministério Crescerá Em estranho Amém Amém Quando nós falamos Sobre princípio Nós estamos falando Sobre começo E o começo Parabéns que eu quero E o começo de todas as coisas É muito difícil O começo é sempre Muito pesado O começo às vezes Nos leva a condições De desconforto O começo às vezes Nos traz muita preocupação O começo às vezes Exige de nós Posições drásticas Posições que requerem Atitudes extremas Às vezes você passa A orar não muito mais Você passa a jejuar muito mais Você passa a buscar muito mais A se dedicar com muito mais força Porque é o começo E se você não fizer isso Como vai ser o final? O começo O começo não é fácil Começar Um ministério Por exemplo Não é fácil Quantas vezes O pastor Tenta tirar dinheiro Do próprio bolso E eu tenho certeza Que isso já fez Para investir na obra Para investir no ministério Quantas vezes a minha esposa Ela olhou para mim E falou assim Meu bem Nós precisamos comprar isso Na casa Precisamos comprar isso Eu falei Estava novo Mas olha só Está precisando E aí ela com muito carinho Muita paciência Ela entende Porque é o começo Até que nós venhamos a ter Uma estrutura Ministerial Que possa ter condições De manter A obra Manter o ministério O começo é muito difícil Porque há muita perseguição Começam as pessoas Olham para você E falam assim Você não vai dar nada Você não vai chegar A lugar nenhum Para com isso Você está sonhando A toa Outras pessoas Olham para você E dizem Fala mal de você Pelas costas Às vezes até bate no teu bolo Te toca a pinha nas costas Te parabenizam Se alegram com você Na tua frente Mas quando você vira as costas Essas pessoas falam mal E não querem ver No teu sucesso Por que eu estou falando isso Irmão? Porque tem muita gente aqui Que está no começo De um projeto Está no começo De uma chamada Ministerial Está no início De um processo De uma chamada Específica De Deus A sua vida Ao chegar aqui Eu fiquei muito feliz De ver aqui O relatório O relato De um casal Que está começando E é muito difícil O começo Às vezes A gente é tentado A voltar A voltar A voltar A voltar A passar A tentação Às vezes bate na nossa porta E fala Não, vai pro lado Só um pouquinho Eu custo a nada Escrevendo de novo E você tem que dizer Não 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 O começo é difícil Até que você ganhe Músculos espirituais Força Para continuar Na caminhada Quando eu olho Para esse versículo Falando Até o princípio Até o começo Na verdade Eu era assim Do que eu? Eu me lembro Da minha história Eu nasci No estado De Tocantins Uma cidade Chamada Tocantinópolis As margens Do Rio Araguaia As margens Do Rio Tocantins Não, nasci No Rio Seu evangélico Com aproximadamente Oito anos de idade Dez anos de idade Numa época de junho Époa de fogueira De São João Eu estava Próximo A uma fogueira De São João A rua que eu morava A rua Maranhão Era muito íngreme Tinha uma ladeira Muito íngreme E eu subia Aquela ladeira Porque eu fiquei sabendo Que eles estavam Passando para trás Da fogueira Quando eu cheguei O fogo estava muito alto E eu vi o meu irmão Mais velho Pulando na fogueira De um lado para o outro De um lado para o outro E eu falei Puxa vida Se ele consegue Eu também posso Então Preparei Né Como bom atleta E Parti Quando eu parti Eu só senti Impacto Pum No meio do fogo Eu caí dentro Da fogueira Olhei para um lado Olhei para o outro Do fogo Eu não sei o que estava acontecendo Mas Deus me deu graça Naquele momento Eu nem crente era Mas eu tinha chamado De Deus na minha vida Deus me deu graça Eu coloquei as mãos No fogo Me levantei De dentro Daquela fogueira E saí para fora E saí para fora Com o cabelo Em chama Roupa pegando fogo Eu estava Numa bermuda jeans Quando eu saio Quando eu saio para fora Querido Que eu olho Aquela situação Que eu olho Para o meu corpo Em chamas Eu fui louco Eu olhei para a minha perna E do lado esquerdo Da minha perna Havia Algo branco Estendido Assim De mais ou menos Um pau Eu pensei Que o livro Deve ser palha Porque eles colocaram Palha no fogo Para que a chama Ficasse maior Para molar Então eu peguei aquilo E puxei Quando eu puxei E fez Eu olhei Em cima a baixo Desceu toda a perna Da perna esquerda Eu tenho a perna esquerda Cheia de esquerda Com cicatriz Até hoje E quando eu senti Que aquilo Era a pele humana Eu disse Aquela lá dele Não, acho que vem aí Com cima Não passa Não me passava E a minha primeira atitude Foi chegar no banheiro Da minha casa Abriu o chuveiro E caliente Porque eu estava Com o corpo em chamas E comecei a gritar A gritar A gritar Loucamente E começaram A ouvir Aqueles gritos E me pegaram E me levaram Para o hospital Que ficava praticamente Na frente da minha casa As recordações Que eu tenho Dessa época É quando Às quatro da manhã Às três horas da manhã A enfermeira Chegava para mim Matei a mão Na minha cabeça E falava Rogelinho Rogelinho Temos que passar O mergulho E quando eu olhava Eu estava Dobrado assim De bruxo Sobre a cama E a perna Inteira Estava virada Sobre o cobertor Então ela falava Vira de lá E ela pegava Com muito carinho Aquele cobertor Que ela coberta E ia tirando Aquelas cascas De ferida E aquilo Muita muito Muita muito Durante um tempo Eu fiquei Com aquela perna Incroada Aquela perna Incolida E com muita dificuldade Muita dificuldade Eu consegui Fazer uma fisioterapia E consegui Esticar aquela perna De novo E graças a Deus Hoje eu não consigo Caminhar Porque Deus Tinha um chamado Comigo De haver chuveiro De caminhar Oé 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 Amém. 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 Amém.